E a gente vai direto pra nossa externa conversar com o Rodrigo Gonçalves que está lá no Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó pra falar sobre primeiros socorros, né? Muita gente, às vezes, passa por uns apertos em casa, não sabe o que fazer seja queimadura com água, com óleo de cozinha ou até mesmo com fogão a lenha, quando alguém se machuca então agora a gente vai tirar todas as dúvidas Rodrigo, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais Oi Tata, obrigado, boa tarde pra você, a todos que acompanham o Ver Mais olha, você que está acompanhando o programa, fique aí bem atento porque eu tenho certeza que você de casa vai aprender muito como eu já aprendi bastante antes mesmo da entrevista aqui começar porque eu estava perguntando, né? Quando tem alguma queimadura, é correto colocar já na água corrente, na torneira? Isso a gente vai descobrir daqui a pouco porque agora o Cabo Eduardo vai nos contar um pouco as queimaduras mais comuns dentro de casa, né Cabo? Porque às vezes a gente não tem muita preocupação mas é bem comum as pessoas se queimarem então quais as mais comuns? Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais Boa tarde, Rodrigo Boa tarde, você que está em casa assistindo É isso mesmo Quando a gente fala de queimadura, né? A gente abrange uma área muito grande nesse tema do assunto Então vamos tentar falar um pouco, resumidamente aqui sobre as principais queimaduras que o Corbo Bombeiros vem atendendo ultimamente, tá? Primeiro vamos falar então da pele, né? Para a gente poder entender o contexto como um todo A pele hoje é um órgão, o maior órgão do corpo humano Onde ela, além de fazer uma proteção biológica e física do nosso corpo ela também é responsável por fazer a regularização termodinâmica do nosso organismo Então, quando a gente fala de queimadura a gente tem que também entender a extensão dessa queimadura Vamos falar um pouco então sobre as principais queimaduras que hoje a gente atende, que são queimaduras térmicas Queimaduras ali por água quente ou encostou em algum metal quente, alguma coisa assim, tá, Rodrigo? Pois é, é importante também o pessoal de casa saber o que pode e o que não pode, né? Então, a partir de agora, Tata, o cabo vai mostrar para a gente o que não fazer em uma queimadura A primeira pergunta que eu tenho, colocar em água corrente, é correto ou não? Olha, água corrente é o recomendado Queimaduras térmicas, né? Não queimaduras químicas, né? A gente tem queimaduras químicas, elétricas e outros tipos de queimaduras aí que podem ser que a gente não possa colocar água Agora, quando é térmica, sim O recomendado é que pequenas queimaduras sejam colocadas em água corrente até 20 minutos Isso vai amenizar, então, a dor e também vai refrescar o local da queimadura E o que não fazer? Eu vi que você trouxe algumas coisas para demonstrar para o pessoal de casa que não deve colocar A pasta de dente é uma dela Isso mesmo, Rodrigo Assim, ó, existem muitos mitos aí que o pessoal coloca borra de café açúcar, pasta de dente e até tomate a gente já escutou o que o pessoal coloca Então, isso não se faz, tá? A gente trouxe aqui alguns dos principais produtos que o pessoal utiliza e a gente, mais uma vez, fez aqui não se usa esse tipo de produto A pasta de dente, além de ser algo que contém ácido, né? O flúor ela vai acabar refrescando queimadura, porém, pode até acabar piorando o local a ser atingido pela queimadura, né? Borra de café Esse material, ela dá uma sensação de que a queimadura aliviou que passou, mas na verdade não Ela tá só enganando, né? O bom utilizar é água corrente limpa, né? Água limpa, corrente e não... nunca colocar gelo também, tá? Tem gente que coloca gelo daí tu também estaria acabando prejudicar ainda mais o local do ferimento, tá? Essa do tomate, do açúcar, eu não conhecia Sim, tem bastante a gente escuta muito nos atendimentos, né? O pessoal chega lá, o pessoal tá com tomate ou tá com café e a gente acaba ensinando explicando, né? Que isso acaba sendo prejudicial Pois é, é importante também o pessoal ter muita atenção quando vai fazer alguma comida principalmente na posição da panela em cima do fogão se tem óleo quente porque pode passar alguma criança e acabar derrubando, né? Esses são os nossos principais atendimentos aí, né? que é o cuidados em casa muitas vezes o pessoal deixa próximo do fogão ou com o cabo da panela virado pro lado de fora do fogão, né? E às vezes o pai, a mãe ali quem tá fazendo a comida acaba esquecendo passa próximo e vira acaba se queimando, né? Ou alguma criança que enxerga o cabo da panela e puxa então relembrando, né? que a extensão da queimadura também é grave às vezes não é só a profundidade que existem o grau de queimadura 1 o grau 2 e o grau 3, né? que é o... vai piorando quanto maior é o grau maior é a... a preocupação com a queimadura então a queimadura na extensão quando é criança ela quer ou não ela tem um corpo menor às vezes uma panela dessa pode queimar todo o corpo dela e aí é muito grave, tá? É importante ficar bastante atento e agora, Tata nós vamos aprender o que se deve fazer aprender também a fazer um curativo, né Cabo? e a gente vai demonstrar aqui ao vivo no Vermais como fazer esse curativo de forma correta caso alguém se queime em casa e vai ter auxílio, né? Isso vamos ter auxílio do soldado Lemos vou passar aqui para o outro lado então para o soldado Lemos vir aqui a gente já simulou uma queimadura no braço dele, né? e você vai ensinar a fazer esse curativo pessoal então aqui uma queimadura pequena que pode ser tratada então primeiro fazendo o que? lavando com água corrente ou soro fisiológico se você tiver em casa você lava até refrescar o local cerca de 5 a 20 minutos após lavar então a gente vai umedecer um campo operatório ou uma toalha se você não tem em casa umedecer vamos fazer então na prática aqui passo a passo muita atenção para quem está acompanhando em casa então pessoal não vou ficar 20 minutos lavando aqui a gente está ao vivo vamos só simular que já ficou um tempo lavando e refrescou passou um pouco a sensação de ardor no local a gente vai umedecer o campo bastante e vai colocar no local após feito então esse procedimento você vai enrolar pode ser com uma toalha com uma atadura e conduzir até o pronto socorro mais próximo para receber tratamento mais adequado intra hospitalar simples rápido e muito prático e tudo vai depender também da queimadura sendo mais grave procurar algum atendimento até mesmo chamar os bombeiros lembrando ainda Rodrigo que é muito importante a gente retirar braceletes relógios anéis que a vítima tiver porque após a queimadura acontecer vai começar a inchar o local então a mão dele pode ser que enche depois não consigo mais tirar os objetos que tiver nele e quando a queimadura tem alguma bolha segue esse mesmo processo? isso a queimadura de primeiro grau então ela só fica vermelho tudo bem agora a queimadura de segundo grau é quando levanta aquela bolha nunca fure a bolha se possível mantenha aquela bolha porque é uma proteção natural do organismo da gente para que não haja uma entrada externa de alguma bactéria algum vírus então se você furar você está abrindo portas para uma infecção então nunca fure legal muito obrigado pelas dicas ao soldado Lemos ao cabo Eduardo Tata eu aprendi bastante adorei essas dicas você gostou aí no estúdio o pessoal de casa acho que já deve ter anotado também muito legal importante cuidar isso né Tata com você é verdade Rodrigo obrigado então eu já tinha ouvido falar que tinha que colocar molho de tomate então já aprendi agora que não nada de comida em queimadura obrigada gente boa tarde obrigada pelas dicas viu é isso gente prestou atenção né e é sempre bom ter a farmacinha soro fisiológico e gás e vai que precise né e vai que Então, vamos lá.